Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui, você está no Aplicar Ciências, muito bem-vindo! Pessoal, hoje aqui no vídeo eu vou mostrar pra vocês esse kit Building Bit. Ele é fabricado e distribuído pela Yabum Technologies e tem uma história interessante e curiosa a respeito desse kit e por causa disso eu já começo a pedir desculpas antecipadas pra vocês. Esse kit chegou pra mim quase final do semestre passado, eu comecei a fazer um unboxing dele, até inclusive gravei alguns trechos do unboxing e não sei por que motivo, não sei se foi por conta da excitação de querer aplicar logo e pela curiosidade aqui dos meus alunos, até que em um dos grupos que eu participo sobre Microbit, alguém comentou e postou fotos e eu quis compartilhar, ah vou mostrar aqui um vídeo que eu fiz a respeito desse kit pra vocês, cadê o vídeo? Isso mesmo, o Gerson tinha esquecido, fui procurar nas minhas pastas e realmente, além de não ter terminado a edição do vídeo, faltou alguns pedaços que eu não gravei. Então vamos fazer o seguinte, como pedir desculpa pra vocês, já não vai ter unboxing, vou mostrar apenas alguns trechos e como ele chegou embalado, mas eu vou conversar com vocês a respeito da minha experiência usando esse kit e ao mesmo tempo que vocês conhecem ele, como ele funciona, os prós e contras. Então gente, se vocês aceitaram minhas desculpas, por favor deixa o like aí no canal, mas por favor assista o vídeo pra conhecer esse material tão bacana, eu me diverti muito usando ele, as crianças também, e eu acho que você vai gostar. Então sem mais delonga, vamos mudar de câmera aqui e conferir finalmente esse kit aqui na Aplicar Ciências. Bora lá! Eu usei ele por um semestre inteiro, praticamente, dentro da caixa, como vocês viram, ele vem com um manual e nesse manual você tem algumas instruções e principalmente as 16 montagens do kit. Como vocês podem ver mais atentamente, o manual ele é colorido e bem detalhado, os desenhos inclusive. É muito melhor do que acompanhar pelo site, porque as figuras não estão com uma definição tão boa. Mas as imagens do site são ótimas pra colocar em slides, pra poder fazer um tutorial com a turma, eu até inclusive usei. E ele tem apenas as montagens dos blocos pra cada um dos projetos. Cada projeto tem seu nome, com o título original em inglês, mas é apenas a montagem dos blocos. Toda a parte eletrônica e detalhes sobre a programação, a gente vai encontrar apenas no site e no link. Então nesse review eu vou mostrar pra vocês 7 pontos importantes e também, mais pro final, a minha opinião geral sobre o kit. Então me acompanha até o final pra você ficar por dentro de todas as coisas importantes a respeito desse material que você precisa saber. Esse alicate aqui não faz parte do kit, eu comprei ele separadamente. É relativamente útil, mas eu acho que pela qualidade ele poderia ter sido até um pouco mais barato. Mas ele tem um uso muito bom, especialmente pros pequenos, pra tirar os pinos que ficam presos às vezes nos orifícios dos blocos. Bem pessoal, ele vem com as peças suficientes pra montar todos os projetos e ainda sobra alguma coisa. Então você não vai ter problemas com relação a isso. Mas se você porventura vier perder alguma coisa, você pode comprar peças avulsas tanto em lojas internacionais como no Brasil. Inclusive eu vou deixar na descrição deste vídeo uma loja muito bacana brasileira que tem praticamente tudo para Lego, tanto para peças de reposição como alguns sets e kits. Como vocês podem ver, ele tem uma divisão entre as partes. E eu recomendo que você possa conseguir uma caixinha dessas organizadoras, como essa aqui que eu comprei, pra ajudar a organizar as pecinhas menores. Elas são bem chatas de ficar pegando quando elas estão misturadas com as grandes. E eu também tenho aqui junto comigo uma pinça que ajuda a pegar elas mais facilmente, já que os dedos da gente às vezes podem atrapalhar na seleção. A primeira coisa então é que são tijolos ou blocos do tipo pare-similar Lego Technique. Inclusive a parte de rodas e engrenagens que vem e fazem parte da montagem. Ele vem com essa placa de expansão chamada Super Beach. E ela serve também para outros projetos e outras montagens que a gente vê no site do Desenvolvedora. E também você pode usar para outras coisas, apenas usando a microbit aqui e colocando outros sensores ou outros mecanismos conectados a ela. Outro destaque muito legal desse kit são esses três motores aqui, que são essenciais para os projetos. Esse cinza, ele é um servo motor. E esses aqui são dois motores CC e eles tem uma redução aqui pra aumentar o torque. Esse tipo de motorzinho aqui, ele é nomeado por JIC Servo, não sei se vocês conseguem ver bem aí na câmera. E eles são realmente uma grande invenção pra quem quer trabalhar com Legos e não tem condições de comprar aqueles kits onde os motores são exclusivos e bem mais caros. O kit também vem com um extrator de peças pra ajudar a separar umas das outras e realmente é muito útil, algumas são bem complicadas. Ele também vem com esse cabo USB, ele é compatível com o microbit e também com a placa. Um conector jumper pra fazer uma seleção de funcionalidade da placa. Eu praticamente acabei não usando ele. Nesse kit também acompanhou a bateria, com a capinha inclusive da fabricante. E não acompanhou, eu comprei separado, uma placa microbit, mas você pode comprar ela junto. E se você ainda não conhece essa placa, dá uma olhadinha nos cards aqui ou no nosso canal e dá uma procurada sobre microbit e você vai encontrar alguns vídeos que fizemos explicando sobre ela. Bem, depois desse ponto mais geral aqui do kit, eu vou entrar em alguns pormenores com vocês sobre algumas outras partes que eu achei importantes e alguns outros detalhes. Gente, o segundo ponto e aonde eu quero entrar um pouco mais de detalhes é a respeito dos blocos. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Esses aqui são blocos originais Lego. A olho nu você praticamente não nota diferença entre eles. Uma diferença muito sutil é apenas no agarrar e soltar das peças, especialmente estas pecinhas aqui, que são os pinos de emenda. Fora isso, você não nota diferença nenhuma. É apenas pra destacar pra vocês que não é Lego original. Ele é uma versão alternativa aos Lego Technic. O terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre essa placa de expansão. Ela é muito bacana, eu achei ela muito útil e versátil. Inclusive por ela poder ser usada com a microbit pra fazer coisas não relacionadas a esse kit. Então ela pode ser uma placa coringa. Mas então vamos às questões dos pormenores, né, o que pode se tornar uma certa dificuldade dependendo do seu projeto. Primeiro, as portas serial e E2C, elas vêm com esse tipo de pino aqui. Elas não são compatíveis com aqueles Jump Premium do Ponte, tipo Arduino. Então se você não tiver o conector especial aqui, ou fazer uma gambiarra, o acesso aqui vai ser um pouco mais difícil. Com esse kit, essas duas portas aqui não são usadas. Mas como ela é uma placa coringa, mais cedo ou mais tarde talvez você gostaria de usar. Até porque as funções estão presentes aqui na placa. Ela usa circuitos integrados clássicos e uma coisa que é bem legal, ela tem um carregador da bateria na própria placa. Então você pode deixar a bateria aqui e carregar ela. Inclusive sobre a bateria, eu deixei um tópico separado especial só sobre ela. Que eu quero comentar que é bastante importante, mas tem uma relação direta aqui com a nossa placa. Outro ponto que ele é um pouco chato também, é a questão do link de extensão. Porque sim, a MakeCode tem blocos de extensão. O fabricante vai lá, ele cria seus próprios blocos de encaixe para fazer o código. E você vai lá na pesquisa, na MakeCode, nas extensões, encontra o modelo da placa, clica nele e novos blocos são disponíveis. Só que como muitos desses fabricantes não têm a homologação da fundação BBC Microbit, Nesse caso, eles só conseguem disponibilizar esses blocos extras mediante link no GitHub. E esse é o caso dessa placa aqui. Isso não desmerece em nada, tem fabricantes aí, renomados, inclusive, que estão começando e fazendo os testes, que ainda não homologaram suas placas. E os blocos funcionam e tudo mais, não tem nenhum perigo em usar links externos para baixar as extensões. Até porque tudo que é rodado dentro do computador é rodado online, nada baixo para dentro do teu HD. Só que se torna uma coisa um tanto chata. Cada vez que você criar um novo projeto e quiser usar os blocos dessa placa, você vai ter que colar o link. Isso é uma experiência com crianças, foi bem chato. Um desses truques foi fazer um arquivo de código, criar um projeto novo dentro da MakeCode. E eu manualmente fui lá e inseri o link e inseri os blocos dessa placa. O que eu fiz então? Eu peguei um link e comecei a compartilhar com as crianças para que eles pudessem fazer os trabalhos a partir da edição desse projeto que eu já tinha começado. Uma outra maneira também é entrar lá vendo todos os projetos e a gente clicar na opção de clonar ou duplicar o projeto que já foi feito com o link e o projeto então que foi duplicado, altera o nome e ele vai estar automaticamente já com os links dos blocos dentro dele e a gente pode começar um novo projeto sem precisar apagar o anterior. O quarto ponto, ele tem uma relação então com os projetos. Alguns são mais divertidos do que outros, posso salientar. E a montagem deles dura em torno aproximadamente de 30 a 60 minutos dependendo da habilidade da criança. Com relação a parte da ligação dos fios, conexões e também dos códigos, isso a gente tem que olhar diretamente no site dos tutoriais da fabricante, link na descrição. Mas os códigos em si de cada projeto são muito básicos e até um pouco repetitivos. Claro que fora do kit ele também tem alguns tutoriais básicos para aprender a manusear a microbit e depois então ele parte para os projetos. E ele tem uma seção onde a programação também é feita em Python, mas mesmo assim sem muita complexidade. Para o quinto ponto, eu gostaria de falar um pouco mais então sobre a respeito da bateria. Primeira coisa que eu achei interessante é sobre ela vir plugada na própria placa e ser carregada nela, como eu falei. Mas eu já notei aqui um problema com relação a alguns projetos. Por exemplo, seria ideal que ao invés de uma bateria nós usássemos duas aqui. E eu já explico o porquê. Primeiramente, tem alguns desses projetos que eles são mais pesados. Eu destaco a ponta elevadiça, eu destaco o robô bípede e eles exigem um pouco mais de torque. Então se a tua bateria não estiver com boa carga ou for de boa qualidade, eu já encontrei várias dessas aqui, umas mais fracas, outras mais fortes, em que elas deixam o torque dos motores menores do que deveria. E assim você perde um pouco da diversão, porque o mecanismo não se movimenta exatamente como você gostaria. Inclusive eu vou mostrar para vocês agora um caso que aconteceu com o robô bípede, quando a bateria estava bem fraca. Mas um ponto positivo de se usar esse tipo de bateria é justamente a grande disponibilidade delas no mercado. Elas têm realmente uma capacidade muito boa para trabalhar com motores, são ideais para robótica. São fáceis de encontrar, como eu disse, no mercado e fáceis de recarregar. Inclusive a própria placa, ela tem esse recurso. Muito cuidado gente, você não carrega o código por aqui, viu? Aqui você simplesmente conecta o cabo, pode usar USB ou carregador de celular para carregar a bateria. Quando você quiser carregar o código, tem que colocar aqui diretamente na placa da microbit. E quando sua placa microbit estiver conectada aqui e ligada a uma porta USB, por exemplo, ela vai acender alguns LEDs aqui dessa placa, mas fracamente. O que significa que algumas coisas pequenininhas, como LEDs, podem até funcionar. Mas a maioria não vai. Para você, por exemplo, usar os motores, você precisa colocar a bateria aqui e ligar a placa. Senão, teu projeto não funciona. O sexto ponto, ele tem a relação com a empresa. Como eu disse, eu comprei tanto diretamente com eles, como também de lojas que fazem revenda em sites internacionais. Com relação aos vendedores lá e o atendimento da loja, eu fui super bem atendido. A única ressalva que eu tenho em relação a eles, inclusive já dei meu feedback, é que eles apenas vendem em cartão de crédito à vista e via PayPal. É confiável? É, mas é pagamento à vista. E também, a entrega sempre é padrão, ou FedEx ou DHL. O que significa o seguinte, não importa o valor do item. Você vai declarar os seus customs e você vai ser taxado no valor do pedido. Que são aí CMS e os 60% dos impostos retidos. Na loja, se você comprar a partir de um certo valor, não lembro se 150 dólares, o DHL é free, então é uma taxa a menos que você tem que pagar. Eu também comprei no AliExpress e lá, uma das vezes eu fui taxado, mas as outras vezes, nenhuma delas eu fui. Porque quando os correios, eles pegam para a entrega e passam pela Ofâniga, é feito muitas vezes uma triagem, o pessoal não tem paciência de olhar tudo, pega por amostra e tua pacote acaba passando. Vamos dizer assim a respeito de sorte, né? Porque de todas as vezes que eu comprei na China, vamos dizer que de cada 30 vezes ou 50 vezes, uma vez eu fui taxado. Mas quanto ao atendimento da loja e também o suporte deles, eu não tenho do que reclamar. E o sétimo ponto, pessoal, mas não menos importante, antes da minha opinião final aqui sobre a minha experiência, tem a ver com os alunos, com a experiência que eu tive com eles. O kit é ideal para a faixa etária que eu percebi entre 9 e no máximo 10, 11 anos. Agora, bem da verdade, alguns não criam tanto interesse em montar robozinhos ou carrinhos com Lego para que possa envolver eles por período substancial de tempo. Como eu já citei, na média, em torno de montagem, algumas bem mais simples e levam muito menos que isso, é de 60 minutos. Para os pequenos, se torna divertido porque se torna um desafio para eles. E eles precisam desenvolver bastante essa questão da coordenação motora. Já para os mais velhos, não é assim tão desafiante. Eles montam e vão brincar e logo, logo já se desinteressa. Ou seja, o kit em si como está, ele é assim. O que vai acontecer é a criatividade. Você querer inventar e desenvolver novas coisas, baseado inclusive em modelos que o próprio kit oferece, aí pode ter, assim, um acréscimo maior de desafios. Bem, vamos aos pontos, então, da minha opinião, das minhas considerações finais aqui sobre o kit. Tendo demanda, com certeza vale a pena investir. Eu compraria, com certeza, mais vezes, bastando apenas ter alunos suficientes para usar esse material. Eu estou aqui com seis kits distintos, são dois desse e outros dois pares de cada. Me atendeu muito bem para turminhas das minhas aulas particulares. Dois a três alunos foi o suficiente. Mas para uma sala de aula maior, inclusive turmas de dez ou mais alunos, é ideal que tenha-se, pelo menos, kits suficientes para todos eles. Vários desses materiais, inclusive, da loja, eu testei. Se não viu, eles estão nos cards aqui em cima. E você pode dar uma olhada e uma conferida. E aqueles kits que eu ainda não publiquei, logo, logo eu vou dar um jeito de colocar os vídeos aqui. E hoje, gente, outubro de 2021, esse kit, ele está em torno de 500 a 700 reais, dependendo se vem ou não com a microbit, dependendo da loja onde você for comprar. O link atualizado, tanto para a loja oficial, como para as revendas, eu vou deixar também aqui na descrição, que você pode clicar ali e conferir o tempo atualizado hoje. Ah, e claro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não estou ganhando nenhuma comissão por conta disso, independente se você vai comprar ou não com eles, tá bom? Que isso fique bem claro. Só estou falando mesmo porque ele é útil, ele me serviu, e ele pode ser útil para vocês aí. Bem, e pelo conjunto da obra, eu daria uma nota em torno de 7 a 7,5 para esse kit aqui. Mas se serve de consolo, eu não daria uma nota assim muito maior para uma marca Lego, por exemplo, que é a nossa tradicional marca de blocos de montagem. Eu já encontrei kits robóticos não tão atuais, na faixa mínima de 7 mil a 7 mil e 500 reais. Os blocos em quantidade são praticamente os mesmos, a diferença é que as placas não ficam assim à mostra, elas são em blocos também. Os motores são relativamente com mais torque, a capacidade das baterias e tudo mais. Mas exceto pela última versão que eles lançaram agora, que realmente é mais top e mais amigável, as outras interfaces de programação, elas eram mais fechadas e não universais. Já é diferente, por exemplo, da Microbit, que ela tem uma linguagem de blocos universal. Inclusive, se você aprender a programar em Java ou em Python, mesmo que seja simplificado no ambiente dela, é uma linguagem que tem que ser usada em vários tipos de outros lugares. E é mais fácil de você entrar ali na internet, abrir e usar. Material alternativo dá mais trabalho? Dá, mas é mais barato. Enfim, são casos e casos e gostaria até de conversar com vocês talvez um dia a respeito disso. Cada tipo de abordagem merece um tipo específico de material. Fica aí a minha questão, talvez possa ser polêmico, não sei se você acha isso um tanto polêmico. Deixa aí se você concorda ou não concorda nos comentários. Mas a princípio, para esse momento aqui, o que eu tenho é isso. Eu agradeço bastante por você ter ficado comigo até aqui, de coração. Dá uma conferida nos outros vídeos sugeridos do canal. Obrigado mesmo, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá.